E fala galera do canal More Xbox, eu sou o João, Gamertag JFCCC como tá aparecendo aí no canto superior esquerdo E no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o app chamado EA Access, um programa da EA que é exclusivo para o Xbox One Xbox One S, Xbox One Fetch, Xbox One S, e vou dar uma review dele aqui pra vocês, quem não conhece eu vou explicar como que é, como que usa, o que que tem nele, se vale a pena ou não E, bom, bem fácil, você precisa fazer o download do app, fazendo o download ele vai aparecer aqui, EA Access Hub Ele é um aplicativo com uma interface muito linda É isso aí galera, bora então explorar o EA Então, esse aqui é o início, é bom ter você de volta, estudos indicam que jogar videogames alivia o estresse Só dizendo, isso aí Então, aqui é o início, ele dá umas opções aqui Descubra uma nova galáxia, né, com o Mass Effect Andromeda Dead Space 3, EA Sports NHL17, né, que é o jogo de Rock no gelo, né Apertando o botão RB, ele te leva para os jogos de vault Esse aqui são todos os jogos de graça Sim, você não escutou errado De graça que o EA Access disponibiliza para os assinantes Começa aqui pelo UFC 2 Que é um jogo recém-lançado Lançou, acho que no início do ano Mass Effect Andromeda Death of Fall 2, que é um jogaço que foi anunciado na E3 Se eu não me engano Battlefield 1 Um jogo muito lindo, uma história excelente Quem jogou já sabe o que eu tô falando FIFA 17, sempre disponibilizam os FIFA, né Como o Maiden, como a NHL, como os NBA Tudo assim, quando lança o 18, 17 pra galera Sacou? Lança o 19, 18 pra galera Você não precisa comprar o jogo, tá ligado? É só assinar isso aqui Mirror's Edge, um jogo com uma história inexplicável Star Wars Battlefront Unravel, Need for Speed Aqui são os jogos mais antigos Battlefield Hardline, Dragon Age Inquisition Skate 3, é um puta jogaço Que tá disponível na retrocompatibilidade Você pode pegar ele por aqui Titanfall, padrão Need for Speed Rebels Battlefield 4, Battlefield 4, Dead Space Aqui Tem vários jogos aqui que estão disponíveis pela Retrocompatibilidade, né São jogos de 360, porém estão rodando no Xbox One Todos esses aqui São vários jogos, gente São vários jogos De vault, né De graça Pros assinantes E tem aqui testes de jogos, né Que são jogos que Que Não tão de graça Mas você pode testar no período de 10 horas Se eu não me engano Star Wars Battlefront 2 UFC 3 Nem lançou Já tem como testar, ó Decimos 4 Need for Speed Payback Recém lançado FIFA 18 Recém lançado Edição D1 Que é o teste do NBA Live 18 NHL 18 Made in NFL 18 Também São todos jogos Que Que Podem ser testados por 10 horas Além Desse Jogos de graça E testes de jogos Você Assinando EA Access Você pode Jogar O jogo Da EA, né Que vai lançar Antes E também Pagar mais Barato Se eu não me engano Tem 10% De desconto Assinantes da EA Assinatura muito simples Você paga É 60 reais por ano Né 59,90 Por ano Que é uma parada Absurdamente barata Ou Você É Paga 10 10 reais Por mês Que no caso Sairia 120 por ano Né E É uma metade É O dobro Do preço Que você ia pagar Mas Pra certas pessoas Vale mais a pena Pagar 10 por mês Do que 60 por ano Então é isso Deu pra explicar Mais ou menos Aqui Como funciona A EA Access O que que ela tem O que que ela oferece Quanto é Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Dica rápida Aqui Da semana Muito obrigado Por assistir Deixa o like Se inscreva no canal Siga-nos Nas redes sociais Instagram Twitter É E deixa seu Se inscrever Aqui no canal Também Não se esqueça Então é isso Muito obrigado Se ouviu E até o próximo vídeo Valeu Tchau